E os zoonitas! Bem-vindos ao laboratório, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre as habilidades secretas dos campeones. Você sabia que existem campeões que têm passivas ou interações muito específicas com outros campeões que literalmente ninguém sabe e nem mesmo a Riot sabe, porque tem algumas dessas que nem estão inscritas no kit do campeão? Bom, hoje a gente vai falar sobre 5 desses campeões. Se vocês curtirem, eu posso até fazer mais uma lista dessa com mais 5 campeões, mas isso vai depender do seu gostei. Então, se você quiser que eu faça mais o curtir a ideia, deixa aquele gostei. Não esquece de se inscrever no canal do laboratório e vamos falar sobre as habilidades secretas do LoL. Vamos começar com a Kalista. Você sabia que outras pessoas podem pegar o último golpe da Kalista? E não, não tô falando de roubar o farm, não. Eu tô falando de alguém farmar para ela. Se você estiver jogando com um suporte na rota inferior, e na maior parte das vezes você vai estar, você vincula esse suporte a você com a passiva dela. E com o W da Kalista, toda vez que os dois atingirem o mesmo alvo, esse alvo vai tomar um dano bônus mágico que é proveniente da Kalista. Então, por exemplo, se eu acerto uma tropa e o meu suporte acerta essa tropa, essa tropa vai tomar um dano mágico. Só que mesmo que o suporte bata nessa tropa, o dano mágico não vai estar vindo do suporte, mas da Kalista. Então, se o minion estiver com pouca vida, a Kalista, ela ganha esse farm, porque ela causou esse dano. Então, você pode simplesmente sair dando golpes, golpes, golpes nas tropas, e o suporte ir lá e finishar ela, terminar elas, né? Dar o último golpe, o último último golpe, e vai passar diretamente para a Kalista. É a única campeã do jogo que tem essa interação, uma interação parecida, porque é uma ideia interessante para ajudar, né? Imagina só, se todo suporte pudesse ajudar o ADC a farmar. Aí a gente nem ia ter aqueles ADCs batatões lá que não farmam nada, né? Essa é uma ideia muito legal. Vamos falar sobre o Ryze. Você sabia que o Ryze tem um mini zone no seu kit? É, meu chapa. Quando o Ryze ulta, ele tem um frame de vulnerabilidade. Tem outros personagens que também tem frames de vulnerabilidade, como, por exemplo, o Fizz. Toda vez que o Fizz, ele sobe no tridente dele, ele fica invulnerável. No caso da Zaya, quando ela ulta, ela fica invulnerável, enquanto ela tá no alto. E no caso do Ryze, quando ele ulta, ele também fica invulnerável. E nisso, se o jogador tiver uma boa noção de timing, ele consegue bloquear qualquer habilidade do jogo. Tem muitos jogadores que utilizam o ultimate do Ryze justamente para bloquear o ultimate do Kratos ou sair de uma treta. E é muito legal ver um jogador fazendo essa habilidade, né? O Chaco, ele também tem uma habilidade parecida com a do Ryze, porque ele tem um frame de vulnerabilidade na hora que ele ulta. E não sei se você já jogou contra um Chaco que bloqueia o ultimate do Kratos ou aqueles ultimates que você não tem como sair com o ultimate dele, né? Porque ele literalmente some do mundo do League of Legends para se dividir em dois. E isso também vale para a Leblanc. Embora, no caso da Leblanc, ela não consiga controlar isso tão bem quanto o Chaco e também quanto o Ryze. E é interessante pensar que essa habilidade não tá listada em lugar nenhum. Isso foi descoberto por jogadores. E deve ter sido descoberto a esmo, sabe? Alguém tava jogando e notou que não tomou dano porque eu tô na hora certa. E aí começou a treinar, treinar, treinar pra conseguir manter esse time e utilizar esse dananqueado. Isso aparece muito em competitivo, aparece muito em torneios. E o engraçado é que na maior parte das vezes passa batido porque as pessoas nem notam o que aconteceu. Blitz Surucranco. Vocês sabem que eu odeio Blitz. Eu realmente acho que ele é o personagem mais OP da história do LoL, porque ele te ruca e te mata basicamente. Óbvio que ele não é um personagem forte hoje em dia, mas é o personagem que mais me countera, sabe? É aquele personagem que se eu jogar contra ele, ele vai me destruir. Independente de ele estar sendo o pior campeão do jogo, ele só funciona pra rucar e não faz mais nada. Ele vai me rucar e ele vai ganhar uma partida por conta disso. Eu tenho muito problema com esse campeão. E recentemente ele recebeu um remake, podemos chamar de remake? Bom, ele sofreu algumas alterações que mudaram muito seu kit. E o ultimate dele ganhou uma passiva secreta. Agora, quando você ulta, você tira escudo dos campeões que estão em área. E até o presente momento eu não vi ninguém utilizar essas habilidades de tirar escudo que outros campeões também receberam. Como é o caso do Renekton, o Renekton também tem uma habilidade que tira escudo. O W dele quando tá carregado, se ele bater no personagem com escudo, esse escudo é quebrado instantaneamente. Então, se você estiver jogando contra uma Caissa, e essa Caissa ultar alguém perto de você e você ultar ela, ela simplesmente vai perder completamente aquele escudo que ela ganha. E isso é uma coisa interessante, porque se você parar pra pensar que o escudo às vezes te dá 500, 600 de vida, esse é o dano que você vai tá causando no Blitzcrank, basicamente. Sem contar que ele cantera muito campeões que colocam escudo, como a Karma e a Janna, que são personagens que são feitas através de escudo. Bom, eu não sei se essa habilidade vai continuar no jogo por muito tempo, porque aparentemente a comunidade não está utilizando essa habilidade da melhor forma possível, ou sequer sabe que tem essa habilidade dentro do jogo. Mas, ela tá lá, e é um ótimo counter pra esse tipo de estratégia. Principalmente pra quem pega Barreira, né? Tá aí mais um motivo pra você não pegar Barreira, porque Barreira, né, hoje em dia, tá sendo deixada totalmente de lado pra pegar o Curar, mesmo que a Barreira dê mais vida e tenha menos tempo de recarga. Porque a Barreira, ela só te dá pra você, né, no caso do Curar, você pode ajudar o seu suporte e ganhar velocidade de movimento, pode usar agressivamente, quando a Barreira não. Então, agora você tem mais um motivo pra não utilizar esses campeões que tiram a Barreira instantaneamente. Imagina só, você tá lá de ADC, você usa Barreira e o Blitz Ultra, você perde a Barreira. Você perde seu feitiço de invocador, porque o cara usou uma habilidade, né? Bom, vamos falar sobre a Caitlyn. Eu amo a Caitlyn, é uma das minhas personagens favoritas, vocês sabem muito bem disso. E é óbvio que eu conheço muitas mecânicas dela, muitas mesmo. E tem uma mecânica muito interessante de reset de ataque básico. O reset de ataque básico da Caitlyn é bem difícil de conseguir, ele envolve o W dela. Quando você tem o headshot dela, que é a passiva, você pode usar ele, né, como se fosse um ataque básico mais forte. Só que, você tem dois tipos de headshots diferentes. Você tem o headshot da passiva mesmo, por dar ataque básico, e você tem o headshot separado, que é o do W dela. Então, quando você coloca o W e o adversário pisa na sua trap, aí esse adversário vai ficar marcado, e aí você dá um headshot nele. Quando você tá jogando de Caitlyn e você consegue dar um ataque básico e o adversário pisa na sua trap logo em seguida, você reseta o timing do ataque básico da Caitlyn, o que significa que você pode atacar mais uma vez ali entre esse ataque básico. Então, você vai ter dois ataques básicos ao mesmo tempo, rolando em tempos diferentes também. E o que que acontece aqui? Acontece que alguns jogadores conseguiram perfeccionar a mecânica pra conseguir dar três headshots em sequência. E é bem tranquilo fazer, não é difícil. Basta você fazer o seguinte, você usa o E da Caitlyn, e aí você acerta o adversário, e aí você acerta o headshot nele. Quando o adversário pisar na trap, ou ativar a trap no caso, aí você vai dar mais um headshot que vai resetar o ataque básico, e por fim, você vai dar o último ataque básico, que é o ataque básico da Caitlyn mesmo. Então, o primeiro é um ataque básico, o segundo é o reset, e o terceiro é o ataque básico também. Então, na ideia do jogo, você só tá utilizando dois ataques básicos, e no meio desses dois ataques básicos, usando um outro que você resetou. Mas, na visão do jogador, parece que ela tá dando três tiros em sequência. E são três tiros que tem a passiva dela, e isso é muito forte. Isso dá muito dano mesmo. E não é fácil fazer isso. Eu tenho um vídeo que eu passo 10 ou 20 minutos ensinando, e cara, eu demorei horas pra prender essa mecânica. Sério, é muito complicado. Mas, é muito bonito de se fazer também. E vamos ser sinceros, três headshots em sequência, isso é muita coisa mesmo. Pensando que o headshot, ele tem o dano de um golpe com o Gumbi do Infinito, né? Bom, vamos falar sobre uma das minhas personagens favoritas do LoL também, que não é a Caitlyn, mas é uma personagem interessante a DC. Bom, ela era a DC, agora ela não é mais, né? E desde que ela deixou de ser a DC, eu parei de jogar com ela também. É a Queen. A Queen, ela é jogada na rota topo como uma personagem muito chata, que atrapalha muito os campeões adversários. Ela tem dois tipos de ataque básico também, assim como a Caitlyn, porque ela tem o ataque básico normal e o ataque básico da passiva dela, que é um pouco mais rápido do que o ataque básico dela, né? Então, se você for utilizar a passiva da Queen, que é acertar o adversário que o Falcão marcou, você vai ter um timing um pouco menor. Mas a gente não vai falar de resets da Queen, poderia até fazer um vídeo só sobre isso, a gente vai falar sobre o potencial de caçadora que ela tem, que é único. A Queen, ela tem o Q dela, que atira o Falcão no adversário e segue esse adversário. Então, se você jogar num campeão, esse cara não vai conseguir te enxergar pra bater em você. Que nem, por exemplo, a fumacinha do Graves. Mas, contra monstros da selva, você literalmente atordoa eles por 3 segundos. E isso é muito interessante, porque a Queen, ela pode fazer a selva tranquilamente sem tomar muito dano, porque ela consegue bloquear os monstros grandes. Tudo bem que contra os Aquaminas você não vai conseguir fazer muita coisa. Assim como os Krugs, talvez você também não consiga. Mas, contra o Vermelho, contra o Azul, contra o Sapão Guloso, Mano, você consegue destruir esses personagens tranquilamente. E isso faz com que a Queen, ela tenha uma selva um pouco interessante pra começo de jogo, porque ela é uma personagem muito agressiva. Eu diria que a Queen, ela é melhor do que o Twitch, até a certo ponto. Porque a partir do nível 6, a Queen, ela tem uma presença de mapa absurda. Então, você tem uma personagem que ela roda o mapa, ela faz a selva tranquilamente e ela cresce muito. Ela não chega a ser uma hipercarregadora, mas ela é uma personagem que, se tiver vantagem no começo do jogo, consegue levar tranquilamente. Então, ela é uma personagem muito boa pra quem gosta de jogar com campeões diferentes na selva, ou pra quem curte um meta mais agressivo, ou uma rotação mais rápida. Ela é perfeita pra fazer isso aí. E eu recomendo que você teste ela, porque ela, ao contrário dos outros personagens que foram feitos, tipo, pra fazer top lane, mid lane, ou até mesmo ADC, ela foi feita pra fazer a selva nesse aspecto. Ela era ADC, eles fizeram o remake nela pra ela ser mais escolhida na selva. O ultimate dela pra ter a mobilidade, o dano que ela tem em área, o kiting que ela tem, e, inclusive, o Q dela, né? Que ajuda a fazer a selva também, porque bloqueia o monstro da selva. E isso poucas pessoas sabem também. Bom, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, você é uma pessoa maravilhosa, um grande abraço pra você. Se você quiser ver o vídeo da Caitlyn, clica no izinho aqui em cima, beleza? Espero que você veja e aprenda essa mecânica que é muito bonita. Um grande beijo no coração e a gente se vê depois, meu amigo, ó.